Veja agora famosos que foram pegos na mentira. No mundo das celebridades, algumas mentiras tiveram um impacto maior do que outras. Anitta, por exemplo, enganou Fausto Silva dizendo que estava internada para evitar participar de um programa após uma cirurgia no nariz. Angelina Jolie, por outro lado, negou seu envolvimento com Brad Pitt durante seu divórcio com Jennifer Aniston, apenas para revelar uma gravidez pouco depois. Outro exemplo inclui Perla, que inventou uma reprimenda de seu condomínio. Paris Hilton negou o uso de drogas apenas para ser contradita por fotos e uma prisão posterior. Alexandre Frota surpreendeu ao afirmar que estudava sociologia em uma universidade que nem oferece o curso. Bill Clinton é um exemplo de figura pública que negou relações extraconjugais e uso de substâncias proibidas, respectivamente, apenas para admitir a verdade mais tarde. Lance Armstrong é outra figura que negou o uso de substâncias proibidas, que posteriormente admitiu a verdade. Philip Tito enfrentou repercussões por mentiras sobre participações em programas de TV e a existência de uma fita íntima. Kim Kardashian também enfrentou mentiras sobre a sua participação em programas de TV. Até mesmo estrelas como Britney Spears e Taylor Swift foram pegas em mentiras sobre suas vidas pessoais e profissionais. A dupla Millie e Vanille ficou infame por sincronizar labialmente suas apresentações. Música O que é isso?